Fala pescador e pescadora! TG aqui pra vocês. Pessoal, chegou a novidade da KV aqui na loja Espaço Pesca, a loja feita de pescador pra pescador. Ó, muito tempo o pessoal vinha me pedindo, né? Olha, traz a isca boquinha, traz a isca boquinha. Tá aqui, chegou. Agora nós temos também disponível aqui no Espaço Pesca pra você a boquinha. É a versão maior da Small Junior, consagradíssima aí pra você pegar traíra, tucunarés, né? É uma zara fantástica com essa boquinha de pópera aí, tá, pessoal? Muito boa! Nada demais da conta. Já usei essa isca. Eu usei recentemente quando eu fui lá pra Amazonas pescar tucunarés ações. E é muito, muito, muito bacana, tá, pessoal? Essa isca aqui é fantástica, tá? Essa aqui é aquele tipo de isca que você vai pescar tucuna, traíras e tudo mais. Essa aqui pra traíra é grande, mas assim, pra tucunarés ações é fantástica. Só usei essa isca recentemente no Amazonas. É fantástico, tamanho perfeito, nada demais, pega demais. É o tipo de isca que se você vai usar na tua pescaria, dificilmente você vai sair sem conseguir pescar o que você tá pretendendo pescar. Principalmente peixes que gostam de iscas zaradas, tá? Por exemplo, tucunaré, tucunaré azul, tucunaré amarelo, tucunaré azul. Traíras também é muito bom. Funciona e funciona muito bem. O equilíbrio dela é bem fantástico. Deixa eu mostrar pra vocês a característica. Primeiro eu vou mostrar as cores, tá, pessoal? Essas aqui são as cores que estão disponíveis hoje. Existem mais cores no mercado, mas no momento não estão sendo fabricadas. Então, vem aqui, ó. Branca, branca com as costas amarelas. Branca com as costas amarelas, tá? E um leve detalhe no queixo e também no rabo de... Como se fosse um vermelho meio rosado, tá? Essa aqui é a cor 41, é fantástica. Tradicional branca, cabeça vermelha. Branca, cabeça vermelha, tá? É fantástica. Essa cor tem aficionado por elas, digamos assim, né? Muito pescador gosta demais dessa cor e realmente pega muito bem. Um outro detalhe é que todas agora estão com o olho 3D, tá, pessoal? Todas as iscas da KV agora estão saindo com o olho 3D. E todas essas aqui, você tem aqui o detalhe da boquinha em pópera, o que faz espalhar mais água, as áreas ficam mais convidativas, é bem bacana. Aí você tem aqui, ó, toda transparente com detalhes laranja no rabo e na cabeça. O olho é amarelo. Essa isca é muito boa, tá, pessoal? Você vai pescar, por exemplo, com água mais clarinha, essa isca pode salvar para pescaria. Essa cor aqui é fantástica, tá, pessoal? Tradicional branco osso. Essa não preciso dizer para nada, é bem coringa, funciona em uma quantidade enorme de colorações de água. É fantástica, né? E a cor 5, que é a transparente barriga laranja e as costas pretas, tá, pessoal? Barriga laranja e as costas pretas. Vou aproveitar que já estou aqui e vou mostrar para vocês a característica da isca. Ela é uma isca. Isca, chama-se, nome, boquinha, ela pesa 21 gramas, ou seja, o peso de arremesso dela é fantástico, tá? Dá para você fazer longos arremessos com esse peso. Ela tem 10,5 centímetros, ação, superfície, Zara, e o fabricante é a KV. Então, tá aqui, tá para vocês. Essa aqui é a boquinha da KV. Isca fantástica aí. Pode confiar no que eu estou falando, tá, pessoal? Essa isca aqui é muito bacana, muito bacana para vocês fazerem a tua pescaria. Sem dizer que é uma isca que tem um custo-benefício muito bom, o precinho é bem baixinho e funciona. É o tipo de isca que você vai conseguir fazer a tua pescaria com o pé nas costas. Sempre pega, sempre pega bons peixes. O link dessa isca está aqui na descrição do vídeo e eu vou deixar também afixado aí no primeiro dos comentários, onde o pessoal comenta o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, chegou aí no Espaço do Pesca, deixa aquele like para a gente. E se por um acaso você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve aí para não perder nenhum conteúdo que a gente coloca aí com muito carinho para vocês. Valeu, pessoal! E aí E aí E aí E aí